Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E o tema de hoje, com os professores Nildorix e Valdir Rampinelli, ambos membros aqui do Instituto, é o Estado Brasileiro, a política e a conjuntura. Passamos aí um tempo bastante turbulento na política brasileira, uma montanha russa, cada dia uma coisa acontecendo, e agora a gente tem visto algumas coisas meio que se acomodarem, inclusive essa própria caminhada do Lava Jato aí também, com muitas pessoas já acalmando uma coisa aqui, acalmando uma coisa ali, então vamos ver aí na análise dos professores como fica a conjuntura brasileira. Começamos com o Nildorix. Bem, Helena, a conjuntura é uma conjuntura de exposição da podridão do sistema político brasileiro. Não a podridão como o que é a classe média, como se nós estivéssemos vivendo exclusivamente uma crise moral. O fato é que as instituições, objetivamente, funcionam exclusivamente para a classe dominante. A crise, em última instância, não é porque existem políticos corruptos, é que existe um sistema que exige políticos corruptos. Mas não exige apenas políticos corruptos, exigem juízes corruptos. E não exigem apenas juízes corruptos, exigem tribunais, cúmplices da corrupção. De tal forma que o sistema colapsou, ninguém mais acredita nos políticos. E o último ato, o ato mais importante, foi a posição de Rodrigo Janot, o procurador-geral da República, fazendo aquilo que o Juizéco Moro, esse heróizinho das classes médias engenheiradas, não fazia a despeito de todas as evidências, que foi indiciar Aécio Neves e pegar um tucano de plumagem alta. Então agora pegou todos os partidos. E não só isso, pegou também o presidente da República, que é, aos olhos das evidências, um corrupto como outro qualquer, dirigindo um governo que tem sete ministros indiciados e uma base em que tem mais de 370 deputados e senadores indiciados, delatados ou processados. Então, a atitude do Rodrigo Janot, ela trouxe um dado novo para a conjuntura, porque ela mostrou o limite da Operação Lava Jato. E ela foi em cima do tucano Aécio Neves e mostrou que não existe apenas uma fruta podre no fruteiro. O fruteiro todo é uma podridão. O sistema é incapaz de se renovar por ele próprio e o sistema continua decidindo questões contra o povo brasileiro, fazendo aquilo que eu chamei de uma guerra de classe contra o povo brasileiro, suprimindo a previdência social, suprimindo as leis trabalhistas e eternizando a austeridade fiscal contra o povo, enquanto isso, anistiando como o CARF anistiou 32 bilhões do Itaú com dívidas previdenciárias, mantendo uma política de subsídios absurda, fazendo uma política econômica que penaliza as classes trabalhadoras com 25 milhões de trabalhadores desempregados ou subempregados, que já acumula há três anos. E as delações, como a da JBS, por exemplo, constituiu uma demonstração clara de que o crime compensa, porque não só o tal de Joesley, que é um grande capitalista brasileiro, que fatura 170 bilhões por ano e atua em mais de 20 países, portanto um capitalista próspero, portanto um não empreiteiro, ele faz uma delação que envolve o presidente da república e o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, e é compensado com uma viagem para Nova Hora que sai livre e paga uma multinha de 225 milhões. Veja, um grupo que fatura 170 bilhões, pagar uma multa de 225 milhões é uma gorjeta. Pagou uma gorjeta. Pagou uma gorjeta, fez um acordo de elemiência, a empresa continua bem, perdeu 7 bilhões na bolsa de valores, já recuperou dois e vai continuar recuperando. De tal forma que os capitalistas ganham e rios de dinheiro, como todos aqueles delatados que estão com tornozelas, delatores, estão livres da justiça com seus milhões nos bancos. E o sistema está operando bastante bem. Qual é o drama então? O drama que aquela tese do Ministério Público que existia uma organização criminosa que aparelhou o Estado, que era a do José Eco Moro, essa fracassou. O Estado é um imenso sistema de corrupção ao serviço da classe dominante. E quando comete ilegalidades e quando comete, atua na legalidade. Por exemplo, a política cambial do Banco Central enriquece alguns e empobrece os outros que não têm aquilo que em inglês chama inside information, ou seja, informação privilegiada. Nós sabemos da desvalorização da moeda quando abre um jornal, mas os grandes investidores sabem antes, por isso que eles operam e seguem ganhando. Então, nesse contexto, nós estamos vendo que o grande dilema é, um, o sistema pode se auto-regenerar? Não há nenhuma evidência. A menor evidência. Continua? Mesmo escândalo pós-escândalo. Político, essa semana que passou, Fernando Henrique Cardoso saiu em defesa de Aécio Neves. Veja com todos esses que nem. O sistema não tem capacidade. E já está propondo um acordo, Fernando Henrique, Lula, todos eles estão propondo um acordo. Então, não há a capacidade de auto-regeneração. Qual é o tema? O tema fundamental é que o movimento popular, que após a destituição da presidência de Dilma, voltou a ter protagonismo com a greve do dia 28 e com a grande manifestação em Brasília do dia 24, cresceu violentamente, mas ainda não tem força para derrubar esse regime, que é o que ele merece. Uma república, efetivamente digna desse nome, não nascerá de um conserto do congresso, tribunais e presidência. Não nascerá nem mesmo, eu diria, Lula, de eleições diretas agora antecipadas, que é uma possibilidade. Vamos falar sobre isso. Então, eu acho que esse é o quadro. O movimento cresce, o regime apodrece e nós não devemos salvar o regime sob hipótese alguma. Na realidade, a podridão vem de longe. Basta alongar a vista e ir para a implantação do capitalismo na América Latina em 1492. Quando já lembrava Walter Benjamin, esta modernidade foi a barbárie para os povos originários. Quero lembrar que esse capitalismo cresceu, se desenvolveu, em cima de dois crimes, os mais hediondos de toda a história da humanidade. Tanto é que Todorov chega a dizer que nenhum crime do século XX pode se comparar a esses dois. Quais são eles? A escravização dos indígenas e dos negros. Sobre isso avançou o capitalismo no mundo. E o Marx também lembrava que o capitalismo europeu conseguiu se desenvolver graças às explorações das minas de ouro, prata e às escravizações dos indígenas e dos negros. Portanto, isso que nós estamos vivendo nesta conjuntura brasileira não é de hoje, vem de longe. Assim que o capitalismo começou, toda esta podridão entrou na América Latina. E enquanto houver capitalismo, haverá esta podridão, ora mais, ora menos. Por quê? Porque as classes dominantes acumulam exatamente as custas do poder público e as custas do sangue e do suor, sejam dos escravos, indígenas, negros e dos trabalhadores. Foi assim na colônia com os latifundiários. Foi assim na república, com os oligarcas. Foi assim mais tarde, com todas as classes dominantes. É assim que elas ganham. É assim que elas acumulam. O capitalismo é essencialmente um sistema corrupto, nas suas genes, no seu nascedor. E para ser capitalista, tem que ser corrupto. Lembro Tolstoi, que já dizia, por trás de toda grande fortuna, sempre um grande crime. Estão aí os crimes que hoje aparecem no Brasil. E sempre houve. É que agora eles estão aparecendo. Portanto, as grandes mudanças que nós tivemos no Brasil, seja, primeiro com a luta pelas nossas independências, no Brasil e na América Latina. Seja depois com a nossa independência, em 1822. Seja depois com a república, em 1889. Seja depois com aquilo que se chama de a Revolução de 30, que nunca foi a Revolução de 30. Seja depois com o golpe de Estado de 1964. 34. São o quê? Mudanças que as classes dominantes fazem para acumular mais. E deixando de lado o quê? Os trabalhadores. Deixando de lado aqueles que não fazem parte desta marcha triunfal, que chama Walter Benjamin. E é uma marcha triunfal que vai pisando em cima da comunidade dos oprimidos do mundo. Então, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil não é casual. Essa é a história do Brasil. E ao mesmo tempo, nós temos ao longo desses 500 anos o quê? Luta de classes permanente. Luta de classes não é um passeio. É guerra. É conflito. E nós tivemos sempre os indígenas se levantando, os negros através das quilombolas, depois, balaiada, sabinada, cabanagem, contestado. É uma luta permanente. E claro, nesse momento, o que nós temos que fazer diante dessa conjuntura nacional? Incentivar cada vez mais a luta de classes. E ir para o conflito. E fazer com que esse governo apodreça até o fundo e até o fim. E o seguinte, as classes populares, chamar para elas a condução da história. Não temos nada a perder, já lembrava Marx, a não ser os grilhões. Temos tudo a ganhar. É o momento de apostar tudo. É o momento de apostar tudo. Portanto, não vamos nos lamentar que a conjuntura não é favorável. É um erro, é um erro grave. Claro que há. Estamos vivendo um momento complicado da vida nacional. Que a direita está aí na rua. Foi sempre assim. Foi sempre assim. É que agora apareceu mais. Portanto, luta de classes. Nada melhor do que isso. Muito bem. Então a gente já no segundo bloco volta a falar sobre esse tema. Aguarda aí. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico. Uma produção do Instituto de Estudos Latino-americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje falando sobre o Estado, a política e a conjuntura brasileira. E tem um teórico aí importante, que é o Mesaros, que fala sobre isso que estávamos comentando no bloco anterior. O capitalismo é insaciável, é incontrolável. Ou seja, é da natureza do sistema capitalista que as coisas sejam como são. E o que nós estamos vendo é justamente que nesse momento aparece mais. Mas nós também estamos vendo, por outro lado, uma grande investida da mídia. A mídia comercial, que chega a 97% dos lares brasileiros. de um povo que se alfabetiza e que sabe das notícias a partir do ouvido, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso também, né? Como é esse momento de colocar a nu essa situação, como já falamos no primeiro bloco. E mostrar que essa é a essência do capitalismo. Também não é uma coisa que escapa a essa tentativa da mídia comercial de trazer o consenso sobre determinada coisa? Quer dizer, a coisa está tão grande, está parecendo tanto o rei está nu, que a mídia talvez, então, não tenha tanto poder sobre isso? O que lhes parece? A mídia, na verdade, nunca teve tanto poder sobre isso. Quer dizer, primeiro, não só o Mesaros. O Mesaros o que faz é recuperar a perspectiva de Marx. Então, esse é um tempo bom para voltar nos autores clássicos. E Marx é um autor decisivo para entender o desenvolvimento capitalista moderno, as contradições modernas do mundo. No que diz respeito à mídia, há uma ideia muito popular e errônea, como com frequência ocorre com ideias populares. Que a mídia constitui um superpoder capaz de iludir a todos durante todo o tempo, e isso não é verdadeiro. A mídia está submetida aos contradições de classe. Por exemplo, nesse momento tem jornais defendendo a queda de Temer e tem televisões defendendo a permanência. Mostra que as classes têm antagonismos e contradições que podem, em determinado momento, estar a favor ou contra. Ela não é uníssona. Há momentos que ela é ordem unida. Frequentemente ela é ordem unida. Mas com absoluta certeza ela está sempre a favor da formatação de uma opinião pública. Então, qual é a ideia que a mídia expõe hoje? E também sempre a favor da classe dominante, ainda que ela esteja dividida nesse momento. Ah, não, escuta, a classe dominante no Brasil não está dividida, preciso dizer claro. O que está dividida é a mídia, mas a classe dominante não está dividida. A classe dominante tem clareza do que ela quer. Ela quer a supressão das leis do trabalho, ela quer a supressão do regime da previdência social, e ela quer a eternização do rentismo financeiro com a PEC 55. Gastos correntes limitados, portanto, saúde, educação, ciência, tecnologia, cultura, etc. E garantir fluxo livre para o pagamento do serviço da dívida e a multiplicação da dívida que segue ocorrendo. Então, a burguesia tem claro qual é o seu programa. A mídia, ela preserva essencialmente isso. Por isso que toda ela é a favor do que o Temer chama as reformas de Temer. Com ou sem Temer? Esse que é o ponto. Então, a mídia está clara nisso. Agora, ela pode ter divergência aqui e acolá. O problema não é a mídia. O problema é a qualidade do protesto popular que emergiu. E esse protesto popular tem que abandonar as ilusões. Eu estou aqui com o jornal de hoje. O jornal de hoje, que é o jornal da burguesia, diz isso aqui. Que vai demorar, mesmo com indicadores muito precários, aqui levará cinco anos para voltar. Quer dizer, todos esses candidatinhos que estão aí, como o senhor Lula da Silva, prometendo que basta mudar duas ou três coisinhas para a política econômica, sair da recessão e voltar a crescer, isso é uma falsificação grotesca. Porque eles já estão dando como favas contadas a reforma da Previdência e a supressão das leis do trabalho. E estão dando como favas contadas a impossibilidade de revogar a PEC 55, que é a da perinização. E o governo que vier aí, um governo digno desse nome, terá que dizer muito claramente para os eleitores que a tarefa principal é revogar todas as leis feitas por um congresso corrupto. Como é que nós vamos aceitar como legalidade um congresso que tem quase a sua totalidade, dois terços que são corruptos notórios, e todo dia conhecemos um novo corrupto notório, como o Aécio Neves agora, pegando dois milhões do sujeito da SBJBS, em falcatruas de todo tipo. Como é que nós vamos permitir que as medidas que eles estão tomando sejam medidas legais? Isso é verdadeiramente escandaloso, não só do ponto de vista moral, é inaceitável do ponto de vista da lei, lei com vício de origem dessa natureza. Então o candidato à presidência da república terá que dizer claramente aos eleitores, numa eleição em 2018, ou tem que afirmar desde já. E o segundo é contar com algo fundamental, que o problema nunca é ter maioria no congresso, o problema é ter a ausência de povo que luta. Quando o povo agora começou a lutar, nós, com a luta popular, com a greve geral e com a ocupação de Brasília, conseguimos, junto com as delações, paralisar a reforma da Previdência. Não foi maioria parlamentar. Essa gente que fica falando que tem que eleger um governo em maioria parlamentar, na verdade quer salvar o sistema como está. E quer tirar o protagonismo da luta popular. Então veja que a mídia, ela tem que respeitar. Veja que a Rede Globo, por exemplo, que na ausência dos partidos políticos, de credibilidade dos partidos políticos, ela cumpre essa função. Mas ela tem que transmitir todas as manifestações de helicóptero de prédio. Ela não pode descer como ela desceu em junho de 2013, como ela desceu nas manifestações dos coxinhas, dos chamados coxinhas, que é a classe média envolvida pela direita. Ela não pode mais descer. Por quê? Porque é uma ira popular. Eu diria, uma ira extraordinária. Um povo iracundo. Sem essa ira, não é possível fazer política. Porque o ódio de classe, das classes dominantes, contra nós, o povo, desatado nessas medidas, é implacável. Tu imagina que é um país sem previdência social, num quadro em que no mercado de trabalho, duas terceiras partes ganham até três salários mínimos, e a grande maioria não pode nem comprovar que trabalhou. São 22 milhões de pessoas que não podem comprovar que trabalhou. Como é que vai ter? Isso é o fim da presidência social. Isso é um mega ataque contra as condições do povo. Então a política agora precisa sofrer uma qualidade superior. E precisa discutir automaticamente. O fim dos monopólicos, dos meios de comunicação, tão claro como eu estou dizendo aqui. É, coisa que o governo Lula e Dilma jamais atacou. Desculpa, Eleni, nem atacou e nem estão dispostos a atacar. É, penso eu que não. Mas também há uma outra questão que é a seguinte, enquanto o Congresso Nacional deu uma parada nas votações desses projetos mais pesados, que levou a população à rua, outros projetos igualmente importantes estão sendo votados com esse Congresso ilegítimo. Como, por exemplo, esse de vender as terras para os estrangeiros, de tentar desdemarcar as terras indígenas, isso tudo está avançando. Então eu queria que o Valdir falasse um pouco sobre isso, em que medida esses protestos populares têm que crescer, inclusive para poder tocar nessas pautas que continuam sendo levadas pelo Congresso. As classes dominantes mantêm o Temer, que é um delinquente, porque ele está fazendo as contrarreformas. E essas contrarreformas são fundamentais, porque vai permitir uma acumulação muito maior veja aí o congelamento por mais de 20 anos de saúde e educação, veja aí a contrarreforma da Previdência, veja aí a contrarreforma trabalhista. Nós estamos regredindo há tempos, pré-Getúlio, eu diria, aos tempos da República Velha, o Estado oligárquico. Tanto é que o ataque sobre os camponeses é algo que nos remete ao início da Revolução Mexicana de 1910. É uma guerra civil, né, Valdir? Claro. Quando os camponeses se levantaram em armas e disseram, não dá mais. Basta. Basta. Eles estão querendo fazer com o campo, e aí principalmente a bancada do agronegócio, o que Porfírio Dias fez no México. Portanto, agronegócio, tomem cuidado. Lá eles se levantaram com armas. Aqui tudo tem limite. Agora, Temer é o delinquente, é o breve, é aquele que vai fazer tudo o que é possível para que o grande capital ganhe. Por isso, ele tambaleia, mas enquanto isso, a grande meta dele é o quê? É atingir esses objetivos. Ele é um presidente golpista, é um presidente desonesto, e é um ladrão, é um delinquente. Olha aí o que se fala deste homem hoje. Tanto é que, dizia lá o Aldo Fornasieri, sociólogo da USP, quem está com Temer está contra o Brasil, quem está com o Brasil está contra o Temer. Temer sempre foi Temer. E o pior, Temer serviu ao PT. Tanto é que, quando você vê os ministros do Temer, muitos deles foram ministros do Lula e da Dilma. Trabalharam juntos. O próprio Raul Julgman, que mandou chamar o exército para as manifestações. Mas isso mostra, precisamente, que não dá mais para opor petistas e tucanos. Por isso que a gente tem a tese do petucanismo, porque a simbiose entre ministros, políticas, práticas e comportamento são extraordinariamente idênticas. Claro, quando o Temer estava montando o governo dele, me chamava a atenção os ministros futuros, que ele chamava no Jaburu. Todos que passavam por aquele corredor, eu via, tinham quase que sido ministros do Lula ou da Dilma. Então, o que ocorre? Eu diria, o Temer era um homem que negociava com bandidos quando foi secretário de Segurança Pública em São Paulo. O Temer é um vendedor de medidas provisórias para empresários corruptos quando foi presidente da Câmara dos Deputados. O Temer foi informante da CIA, a Agência Central de Inteligência, a Transnacional do Terror de Estado. O Temer foi um assaltador de propina quando foi vice-presidente do Brasil. O Temer é um ladrão que se reúne com outro ladrão no Palácio do Jaburu para, na condição de presidente da República, cometeu os seguintes crimes corrupção passiva, organização criminosa e obstrução de justiça. Este homem tem que sair do Palácio do Planalto e ir direto para a prisão da Papura. Não tem outro caminho. Ok, estamos encerrando agora esse bloco e já voltamos. Segura aí! Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos e hoje falando sobre o Estado brasileiro, a política e a conjuntura. Nas últimas semanas nós vimos aí a continuidade desse processo do triplex, envolvendo o presidente Lula, que é uma tentativa do juiz Moro de colocar o Lula na prisão. Ao mesmo tempo, a gente não vê esse mesmo esforço com relação ao A.S., com relação ao próprio presidente Temer. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre esses dois pesos, duas medidas, nessas questões aí envolvendo as punições dessa corrupção toda que a gente vê aparecer agora no Brasil. Eu queria mencionar dois aspectos sobre isso. Primeiro que Rodrigo Janot eliminou a ambiguidade. A delação dos executivos de um extraordinário capitalista brasileiro, um dos grandes capitalistas brasileiros, implica diretamente a Aécio Neves, sua irmã, e implica o presidente Temer. Claramente. Se nós aceitamos as delações da Javajato como reais, temos que aceitar as de Rodrigo Janot como reais. Porém, Rodrigo Janot, procurador-geral da República, fez algo que não estava no horizonte da República de Curitiba. Porque esses procuradorzinhos de Curitiba é gente muito perigosa. É gente perigosa porque é uma gente aventureira. Eles estão tocando num problema que é verdadeiro, que é a corrupção do sistema político. Mas eles têm seus corruptos de predileção. Então agora Rodrigo Janot disse, olha, todos estão implicados. Algo que nós sabemos e temos que dizer, todos estão implicados. A criminologia crítica no Brasil, que é uma área que eu estou descobrindo, graças a uma juventude crítica que existe na área do direito, me impede de dizer, mandem todos para a cadeia. Porque o sistema carcerário brasileiro é um sistema carcerário desumano, que mantém 620 mil presos, a grande maioria 40, 45% sem processo, e na sua absoluta maioria negros e pobres. Os ricos fazem suas delações, têm instrumentos privilegiados, fazem acordos de leniência para salvar patrimônio e viajam para Nova Iorque em seguida. De tal maneira que isso é suficiente para mostrar que a ação da justiça contra a corrupção é incapaz de deter o tema da corrupção. Porque a cada dia nós estamos mais. Segundo, o ataque à corrupção não chegou nos órgãos no coração do Estado brasileiro, que é o Ministério da Fazenda e é o Banco Central. Vamos ver o caso do senhor Henrique Meirelles. Henrique Meirelles é um banqueiro aposentado por um banco nos Estados Unidos. Tem uma aposentadoria, segundo a imprensa, de 200 mil dólares mensais. Por isso que esse senhor pode vir aqui e declarar milhões sem aposentadoria. Ele é o que Delano Roosevelt chamaria um bankster, uma mistura de banqueiro com gangster, das finanças. Veja que esse senhor, ele trabalhou entre 2012 e 2016 no grupo JS, que é a controladora da JBS. E a função dele lá era zelar pela boa governança do grupo. E ele não viu que os executivos da JBS corromperam 1.800 políticos, 16 governadores, e ainda tinham, segundo um dos delatores, uma chamada cota de boa vontade, que era a compra de baixo clero. Porque no Brasil, qualquer sujeito de quinta categoria pode chegar na presidência da República, como Temer, desde que cumpra com as obrigações encomendadas pela Avenida Paulista. E mesmo o senhor Paulo Skaff, que era o presidente da Fiesp, está sendo delatado como corrupto também. Quer dizer, não é o problema de os políticos serem corruptos, é os empresários e os políticos. E essa relação ultra-parasitária entre o sistema político e os capitalistas que estão sendo colocados aí. Eu estou esperando o próximo capítulo. Qual é o próximo capítulo? É provavelmente a delação de Antônio Palocci. E Antônio Palocci já está insinuando pela imprensa que pode delatar o sistema bancário. Que, sem dúvida, toda essa grana que rola, como a grana do narcotráfico nos Estados Unidos, tudo isso tinha que estar sendo observado, deveria estar sendo observado, pelo Banco Central. Mas o Banco Central, tal como as agências de regulação, a ANAC, por exemplo, está sob controle da máfia das empresas privadas de aviação. E o mesmo vale para a Agência Nacional de Petróleo para todas essas agências tem que ser extirpadas num governo futuro. Isso tem que ser eliminado. Porque isso é um antro de corrupção. Então, nós estamos vendo o seguinte. Se Palocci delatar o sistema bancário, nós vamos começar a entrar no núcleo da corrupção. O núcleo da corrupção é nenhuma operação hoje de corrupção, grande, pode ser feita com mala. Lembra que nós começamos com dinheiro na cueca. E depois passamos para a mala. Mas agora o volume dos recursos é tão grande que só pode ser operado pelo sistema bancário. O sistema bancário brasileiro é ultramonopolizado. São basicamente sete, oito grandes bancos, nem isso. Cinco bancos controlam oitenta por cento do mercado. E eles são monitorados pelo Banco Central. É obrigação dessa gente. Mas o Banco Central está capturado pela máfia das finanças, pelas altas finanças. E envolve um sujeito como Henrique Meirelles, como o Ilan Gould, faz esse sujeito que está no Banco Central, que é o homem do sistema bancário. Então é a raposa cuidando do galinheno. Se isso chegar ali, nós vamos então começar a entender que a corrupção, mais do que um hábito deteriorado de políticos, que é verdadeiro, está sendo demonstrado, ele é intrínseco da relação entre um empresário exitoso que o Waldir mencionava, o capitalista competente com o Estado. Termino com isso, Elane. Os dois últimos capitalistas queridinhos dos liberais brasileiros, exemplo de êxito, foram Henrique Batista, que frequentou todas as capas de revistas como um dos homens entre os dez mais ricos do mundo. Todas as revistas que estão aí hoje vociferando contra a corrupção deram capa para Henrique Batista e deram capa para a JBS como orgulho burguês que tinha comprado todo o sistema de carne nos Estados Unidos e é o maior comerciador de carne no mundo. Bem, esses dois são pequenos gangsters que estão nos tribunais mostrando os crimes que eles cometeram contra os trabalhadores na previdência social, contra o fisco no Ministério da Fazenda, assaltando o BNDES, corrompendo a classe política. Não há que execrar apenas os políticos, há que execrar os políticos e sua associação com os empresários capitalistas exitosos no Brasil. Então, o tema da corrupção nós temos, digamos assim, naquilo que ainda convém para a classe dominante, mostrando apenas alguns efeitos colaterais e não entramos no núcleo. Estamos nos aproximando. Para que isso ocorra, Elaine, só se o movimento popular tiver força, porque eu não acredito na idoneidade dos juízes, das cortes e dos investigadores. E é interessante que as pessoas comentam nas ruas, nos ônibus, um volume tão absurdo de dinheiro que se vê nesse processo de corrupção que envolve praticamente todo o sistema político na relação com o Estado e os caras querem passar um projeto que tira a aposentadoria de 800, 900 reais das pessoas e a hora extra dos coveiros. Então, é um negócio que realmente foge a compreensão. É, mas o capital se comporta assim. O Marx lembrava que com 50% ele se assanha, com 100% ele vira um faminto, com 300% ele comete qualquer crime. portanto, quando o capital vê a possibilidade da acumulação, comete qualquer crime e principalmente contra os mais fracos. A escravidão que eu comentei antes não foi contra os indígenas e contra os negros? Agora, isso que o professor Nildo comentava, eu estou de acordo, eu penso que as delações da JBS colocaram a República de Curitiba a nu diante da população brasileira. Quer dizer, a ação da Procuradoria Geral da República. Juntamente com a Procuradoria Geral da República, juntamente com a Polícia Federal e juntamente com o STF. E ali, principalmente, um ministro, Fachin. Então, porque o juiz Sérgio Moro, eu diria, é um politiqueiro, é um messiânico, é um fundamentalista, é alguém que se acha o herói, aquele que vai limpar o Brasil de toda a corrupção. e ele pegou exatamente o que? Os partidos com os quais ele tem divergência. Então, esses aqui eu vou pegar e os outros não me interessam. E se provou que o partido dele, com o qual ele tem simpatia, com o qual a mulher dele já trabalhou, é tão corrupto ou mais que os outros. Que o diga o seu amigo Aécio Neves, quando fotografado alegremente, trocando ideias e mostrando amizade mais do que deveria mostrar um juiz. Ô, Waldir, e que mostra historicamente no escândalo do Banestado que ele investigou, ele liberou precisamente o doleiro que é o centro da discussão que é o Youssef. Claro. E que mandou um escândalo sem investigação 135 bilhões para fora do país. É muito dinheiro, né? Portanto, essa classe média ou alta que adora o Sérgio Moro, eu diria, esse senhor presta um desserviço à política brasileira. Por quê? Porque ele mancha a política brasileira dizendo a política tem que ser jogada fora. E, claro, quando se joga a política fora vão aparecer o quê? Vão aparecer os salvadores da pátria, os berluscones. E ele prepara o caminho para isso. Claro. Então, o Sérgio Moro, nesse aspecto, foi desmascarado pela delação da JBS. Agora, Helene, nós temos que trabalhar por diretas já. Isso é fundamental. E diretas já não resolve o problema, mas dá um fôlego. Tu diz diretas já para a presidência ou para todos os neuzinhos? Inicialmente para a presidência, mas seria importante que fosse para todos. Agora, se este congresso... Mas isso tem que ser aprovado por um congresso. Uma emenda constitucional. Esse congresso não vai aprovar. Este congresso nacional, se eleger um presidente pela vinha indireta, pode ser a falecida Madre Tereza de Calcutá, que já passou para outra esfera, se existe, e ela será contaminada. ninguém tem condições. Exatamente. Ninguém tem condições. Pode ser o homem ou a mulher mais impoluta. Então, eu penso, a luta tem que ser por diretas já, e isso é apenas o começo. Nós temos que lutar no país para que o povo chame o poder para o andar de baixo, como diz Henrique Doce. O poder tem que estar no andar de baixo. nós temos que acabar com essa democracia capitalista, burguesa, representativa, e ter uma democracia direta, popular, em que o povo tenha poder nas mãos. E o povo, quando passa a ter poder nas mãos, o povo sabe o que fazer, erra no caminho, mas acerta lá na frente. Por isso aqui, quero repetir uma frase de Fidel Castro que é fundamental. Quando o povo acredita no próprio povo, aí é possível. Então, nós encerramos esse terceiro bloco e já voltamos. Muito bem, voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, trazendo aí uma dica de livro, para quem quer estudar um pouco sobre essa questão do Estado e tudo isso que já falamos aqui, o papel do Estado, a relação com os empresários, a situação do Estado ser o balcão de negócios da classe dominante. Temos aqui uma boa discussão de um autor boliviano, um teórico, um intelectual muito importante da Bolívia, René Zavaleta, e esse livro Ele Estado é na América Latina. Então, quem tiver interesse em aprofundar os seus estudos sobre a questão do Estado, é legal ler também os nossos autores, autores latino-americanos que têm uma contribuição muito importante dentro do pensamento crítico. E nós voltamos com o nosso tema, que é o Estado brasileiro, a conjuntura. Falávamos aqui de todo esse processo de corrupção que está entrando e tal, o judiciário, e a questão é, o presidente Temer fica, o presidente Temer sai, já tivemos dois grandes momentos de mobilização popular, tivemos agora há pouco outros grandes momentos mais festivos, como foi no Rio de Janeiro e também em São Paulo, com a participação dos artistas e tal. O que vai acontecer? Quer dizer, falamos já nos outros blocos, a situação está assim, as coisas continuam acontecendo no Congresso Nacional e o Temer diz que não vai sair. Então a solução é o quê? Diretas, indiretas, povo na rua, greve geral. Bom, é importante que o Temer caia, porque é um governo apodrecido, mas pouco interessa cair um Temer e vir um Rodrigo Maia, um Eunício de Oliveira, um Gilmar Mendes. Um Nelson Jobim. Se é para vir isso, que continue o Temer. Que continue o Temer. Bom, mas o objetivo não é derrubar o Temer, o objetivo é derrubar o Temer e o povo na rua exigir que todas as contra-reformas feitas sejam revertidas. É preciso reverter todo o mal feito. E o povo precisa pautar as grandes agendas das classes populares. senão, nós vamos tirar um presidente que é corrupto, vamos colocar outro que vai fazer o mesmo papel e às vezes colocamos um outro que inclusive até vai completar o trabalho que a burguesia quer. Por isso, é fundamental que o povo esteja na rua e se organize. No Brasil, as elites repetem a todo momento, principalmente nos grandes jornais, Helene, que é a opinião pública e a opinião pública é a opinião do jornal, não é a opinião do povo. Então o povo tem que se organizar nos sindicatos, nos partidos políticos, nas igrejas, nos times de futebol, aonde for possível, tem que se organizar. E aí nós temos que trabalhar a consciência política, isso é muito importante. Eu trabalho muito isso com os estudantes de história que vão dar aula aí nas escolas públicas, porque ensinar história para os alunos, trabalhar a história é um sentido revolucionário quando tu analisa a história desde baixo para cima. Então é um longo trabalho que se tem que se fazer, porque a organização popular é fundamental. Lembro aqui na história um presidente Lázaro Cárdenas que fazia reforma agrária nas terras boas do latifúndio, entregava para os camponeses e quando entregava dizia o seguinte, agora vocês defendam o que ganharam através da organização e inclusive através da organização com armas que vocês têm em casa. É o povo que decide como se organiza e como avança, não são as classes de cima. E esse povo então precisa chamar para si a condução dessa história e obviamente reverter todas as pautas que esse congresso na sua imensa maioria corrupto aprovou ou está a caminho de aprovação. E com relação também tem uma outra fala que tem se ouvido bastante aí também é da volta da Dilma entendendo que o processo que ela viveu de impedimento também foi irregular e ilegítimo. Então, Nildo... Isso já é lunático, não há que ter a menor cerimônia com isso. Qual é o problema? Na transição da ditadura para a democracia todos os crimes ficaram impunes a polícia militar que é uma instituição caduca historicamente que assassina e mata nosso povo permaneceu as cortes permaneceram o congresso fez um congresso constituinte e seguiu legislando foi a pior transição possível foi tudo em nome de que não tínhamos que evitar os correndo sangue etc. O Brasil mata 60 mil pessoas por ano de mortes violentas corre o sangue no Brasil impunemente. Qual é a situação agora? A situação agora é do sistema político que apodrece a olhos vistos a função do movimento popular e da esquerda no Brasil não é encontrar uma saída institucional para um regime que apodrece. salvar o capitalismo eu nem diria salvar o capitalismo é não salvar o sistema político o sistema político precisa desaparecer então nós temos que acabar com o sistema do senado e fazer um sistema unicameral em primeiro lugar nós precisamos ter um sistema eleitoral que democratize durante todo o ano os meios de comunicação que não sejam essas migalhas os partidos independentes candidatos independentes tem que poder falar para a população tem que acabar com o monopólio nesse sentido dos meios de comunicação mas é já isso não é uma função para ontem terceiro lugar quarto lugar nós precisamos pensar as grandes medidas da revolução brasileira 71% do alimento que o brasileiro come vem da agricultura familiar e a rede globo junto com o congresso nacional promove a ideia de que a agricultura de exportação é a riqueza do Brasil isso precisa acabar com isso o Brasil está tendo uma regressão industrial de tal forma que os superávit comerciais só são conseguidos porque nós exportamos produtos de baixíssima densidade tecnológica e de nenhuma densidade tecnológica como a soja e importamos o ano passado 19 bilhões e 600 de máquinas e equipamentos e pagamos outros 6 bilhões de royalties o Brasil é um anão tecnológico um país que está vivendo na divisão internacional do trabalho de exportar minério de ferro produtos agrícolas enquanto nosso povo passa fome então nós vamos precisar dessas grandes reformas que tem que colocar aí na hora do dia e o Valdir mencionou bem nós temos existido durante todos esses programas durante todo esse ano todas essas reformas aprovadas por um congresso corrupto não tem legitimidade precisam ser anuladas o Supremo não faz isso porque o Supremo é cúmplice desse sistema mas quem vai anular isso então veja uma eleição direta pode ser uma saída para a classe dominante a Folha de São Paulo estava até essa semana contra eleições diretas agora já mudou então a burguesia no seu conjunto e os meios de comunicações podem aceitar uma eleição direta porque uma eleição direta vai ser feita nas regras do jogo não há risco algum então ela tem uma limitação clara ela é a reprodução do sistema por uma via supostamente eleitoral não democrática via eleitoral que é algo muito distinto da democracia as forças que estão indo na rua não podem nutrir a menor esperança em 2018 se nós não desmontarmos o sistema político então nós precisamos aprofundar a crise do sistema político o aprofundamento da crise do sistema político não significa regressão para uma ditadura militar porque hoje a violência contra as classes populares é tamanha que nem é necessário uma ditadura militar mata-se impunemente castiga-se impunemente prende-se impunemente sem a necessidade de uma ditadura é um regime desse ponto de vista forte para as classes dominantes e ultra agressivo para a defesa dos direitos humanos elementares de uma república burguesa a função da esquerda é romper com esses anos 13 anos de lulismo que foi uma regressão organizativa e uma regressão de consciência política para formar um corpo autônomo para fazer a batalha definitiva agora não para que nesses três ou quatro anos que serão anos muito críticos o movimento popular os trabalhadores tem uma nova consciência abandonem a consciência ingênua de que um lulinha paz e amor que já está se montando de novo possa ser a saída possível num quadro de deterioração tal como nós estamos a classe dominante decidiu essas reformas draconianas suprimir a legislação do trabalho Rampinelli acabar com a seguridade social Elaine congelar os gastos por 55 anos isso é uma guerra completa e absoluta ampliar superexploração isso não poderá ser minimizado as eleições diretas inclusive estão sendo indicadas como a forma de sancionar tudo isso que foi feito até agora então nesse momento o protesto popular é a única saída colocar o regime em xeque e dizer mais ou menos o que já está na boca da pessoa comum que é que se vaiam todos que saiam todos a crise tem que se aprofundar mais ela está se aprofundando por exigência da burguesia mas a burguesia conduzindo isso o latifúndio o capital comercial exportador o que é residual do capital industrial as multinacionais e sobretudo o sistema bancário que sustenta a república rantista a partir da dívida nós vamos precisar de uma auditoria da dívida que Dilma vetou e que nós precisamos fazer para acabar com essa sangria permanente da nação sem a qual não há política pública possível da mesma forma a reforma agrária e da mesma forma um sistema unicameral nós vamos ter que ter isso agora isso não nasce das condições atuais desse congresso desse acúmulo de força é preciso que a pressão popular aumente que o impasse chegue na república e que as classes dominantes voltem a temer o povo na rua quando isso ocorrer nós poderemos discutir até um pacto negociado mas com posição de força assumir pactos menores dentro dessa correlação de força significa simplesmente sancionar os interesses burgueses e toda a impunidade e todos os crimes que uma burguesia rapaz e irresponsável está fazendo contra o nosso povo e nosso país muito bem então nós vamos encerrando aí o nosso programa lembrando que já tem greve geral aí engatilhada então é importante aí que as pessoas se organizem e estejam nas ruas é a força popular que faz acontecer a mudança tá bom? então até mais tchau 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 Obrigado.